A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil Sessão São Paulo, por sua Comissão de Cooperativismo, tem a honra de recebê-los para o webinar Ato Cooperativo e Tributação Histórico Jurisprudencial e Desafios, que conta com o apoio da Comissão de Ação Social e Cidadania e da Comissão de Cultura e Eventos da UAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos o Dr. Luiz Augusto Braga Ramos, presidente da Comissão de Cooperativismo da UAB São Paulo. Doutor, a palavra é sua. Muito obrigado, Sandra. Meu boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais este evento, que tem o apoio da nossa seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, através da sua Comissão de Cultura e Eventos. Também, sempre importante destacar a parceria do sistema Ossesp. Muito bem-vinda a esta Comissão do Cooperativismo. No tema de hoje, teremos Ato Cooperativo e Tributação Histórico, Júris Prudencial e Desafios, que terá à sua frente a nossa colega, a integrante da Comissão do Cooperativismo, a doutora Marina Souza de Moraes Lopes, advogada e especialista em Direito Empresarial pela RGV e em Direito Tributário Brasileiro pelo IBDT. Também, abrilhantando este nosso evento, o doutor João Caetano Muzi Filho, advogado graduado em Direito pela Faculdade de Direito da UFMG e doutor em Direito Tributário pela UFMG. A vocês, meu muito obrigado desde já por ter aceitado este convite e desenvolvido um tema tão importante e tão caro para aqueles que militam na área do cooperativismo. Mais uma vez, doutor Muzi e doutora Marina, em nome do sistema OAB, em nome do sistema OCESP, fica aqui o meu agradecimento. Sejam muito bem-vindos e doutora Marina, faça a condução da nossa webinar desta noite. Obrigado. Muito obrigado, doutor Luiz Augusto. Eu agradeço à comissão pela confiança, aos meus colegas de comissão. É um prazer enorme estar aqui, não só para tratar esse tema, que eu sou apaixonada, mas muito feliz também de estar aqui com o doutor João Caetano Muzi, que eu já peço licença para chamar de João, né, João? E, por favor, me chame de Marina também, para a gente conduzir um bate-papo sobre esse assunto de extrema relevância para o sistema cooperativista brasileiro. Eu agradeço também a todos que estão aqui presentes virtualmente. Espero que seja uma noite muito produtiva, de muito aprendizado, de troca, que é muito importante para a gente conseguir conduzir e iluminar esse caminho do cooperativismo brasileiro. Bom, como eu disse, eu vou guiar a nossa conversa de hoje. A ideia é, eu vou fazer uma introdução com alguns esclarecimentos iniciais sobre o ato cooperativo e as cooperativas. Em seguida, eu vou passar a bola para o João, para ele fazer o histórico da jurisprudência, de tudo que ele acompanhou nos tribunais superiores, especialmente no STF, debatendo sobre esse famoso ato cooperativo que é tão imprescindível. e no final a gente vai ter espaço para perguntas. Então, vocês podem ir mandando perguntas no chat. Eu vou, no decorrer das palestras, fazendo uma seleção e espero termos bastante tempo para a gente também aproveitar a presença do doutor João, do João aqui comigo, para fazer esses esclarecimentos. Bom, eu vou começar fazendo uma introdução inicial com o João, perguntando um pouco sobre a memória que a gente tem do primeiro contato com o cooperativismo. Apesar do cooperativismo brasileiro ser muito forte, a gente sabe, ao mesmo tempo ele ainda é muito desconhecido por muitas pessoas. Na minha experiência pessoal, eu lembro da minha infância, eu sou do sul de Minas, de Alfenas, já moro muito tempo em São Paulo, mas ainda mantenho meu mineirês em dia. Eu lembro muito porque o sul de Minas é forte em café e a gente tinha muitas cooperativas. Na faculdade, eu não tive praticamente disciplina específica sobre cooperativa. Na verdade, o professor passou muito rapidamente sobre a matéria. É uma pena a gente não ter nos cursos de direito algo específico que explique sobre o cooperativismo. E depois eu fui me deparar com o cooperativismo no escritório, quando eu comecei a fazer meu estágio no quinto período e comecei a trabalhar com as cooperativas e estou aí há mais, já completando, 15 anos trabalhando com as cooperativas. E virei uma apaixonada, porque tive como professor o João, que como todo bom professor, me ensinou a mais esse assunto. Então, eu queria perguntar para o João, só para a gente começar esse bate-papo sobre cooperativismo, qual foi o seu primeiro contato com o cooperativismo e como que esse assunto se abriu para você dentro do direito e na advocacia. Bem, boa noite a todos. Primeiramente, é uma alegria imensa estar de volta aqui à Comissão de Direito Cooperativo da UAB do Estado de São Paulo. Eu já tive a grata satisfação de estar aqui alguns anos atrás, conversando sobre modelos cooperativos. Estou agora de volta sob presidência do doutor Luiz Augusto, aqui em Saúdo, e na pessoa de quem saúdo todos os membros e participantes desse evento. E, Marina, a gente não precisa de maiores delongas, não é, Marina? Marina é uma sócia que me orgulha e que honra muito com a sua dedicação, com a sua competência, com o seu compromisso e com a sua paixão pelo cooperativismo. Eu me sinto privilegiado de ter uma sócia como ela ao meu lado nesses desafios que a gente enfrenta no dia a dia. O objetivo nosso hoje é falar de ato cooperativo, e até interessante a sua pergunta, não é, Marina? Para saber como é que foi a experiência que a gente tem com o cooperativismo? E eu acho que ninguém nunca me perguntou isso. Ninguém nunca me perguntou qual foi a primeira vez que eu me deparei com uma cooperativa. Eu acho que você vai se assustar com a resposta. É muito interessante, quer dizer, anos atrás, eu não preciso dizer quantos, e me recuso a dizer quantos, você teve essa liberdade de falar que você está há 15 anos no escritório, e eu não tenho isso, eu não vou dizer quantos anos atrás, mas posso atestar que eu era muito, muito novo. E na minha casa eu tenho uma irmã que é bem temporona, o temporano. E ela passando na rua, ela foi convidada um certo dia para fazer uma propaganda. Ela era muito lourinha, cabelinho cacheado, ela foi contratada para fazer uma propaganda. E sabe de quem era essa propaganda? Da Unimed. Então, minha irmã, com quatro anos de idade, fez uma propaganda na televisão para a Unimed. Eu falei assim, gente, o que é uma Unimed? Depois disso, também, com meu pai, como produtor rural, a gente tem um contato grande com o cooperativismo agropecuário, mas até então nada além disso. Bom, há um vácuo muito grande no ensino do direito cooperativo. Acho que a grande constatação que a gente pode fazer é isso. O currículo tradicional das faculdades não traz o direito cooperativo em toda a sua essência. Tive na UFMG, nós tivemos, Marina, grandes professores de direito comercial, de direito societário, grandes professores de SA, grandes professores, doutor Luiz Augusto, societários de uma maneira geral, mas lhe confesso que nenhum deles me falou uma linha de direito cooperativo. E aí é que é a grande dúvida em torno da questão, o porquê disso, porque nós estamos falando de um movimento mundial que congrega talvez mais de 2 bilhões de indivíduos. nós estamos falando de um movimento mundial que tem uma pujança em basicamente todos os continentes, em todos os modelos de produção. Se você pensar como o ramo, é um dos maiores empregadores, como o ramo econômico, é um dos maiores empregadores do mundo. Um alto grau de crédito cooperativo para a pessoa física é concedido no Japão, um alto grau de saúde através de cooperativas vem dos Estados Unidos, um alto grau da energia elétrica da Argentina advém de uma sociedade cooperativa. Um imenso grau dos produtos agropecuários do norte europeu passam diretamente por uma cooperativa. Na Europa, de uma maneira geral, as instituições financeiras constituídas sob o formato de cooperativa têm uma pujança violenta. E por que a gente não tem esse aprendizado nas faculdades? E não tem. E por que não tem um modelo que nasceu junto com outros modelos? A história do cooperativismo é muito bonita, ela é muito bonita de se contar. Nós nascemos num momento de extrema depauperação das relações humanas, em plena Revolução Industrial, onde basicamente brotou, eu acho que da dor, brotou grandes soluções para o direito. Desse momento da Revolução Industrial, nós tivemos brotado o direito trabalhista, o direito previdenciário e o direito cooperativo. Trabalhista e previdenciário estão nos currículos, não estão? E por que o cooperativismo não está? Talvez a amostra da força do cooperativismo nesses momentos difíceis, o cooperativismo agropecuário sustentando a nossa balança comercial, seja uma grande oportunidade de a gente repensar isso e também valorizar os cursos de direito cooperativo que a gente tem. A PUC Minas, através do IEC, tem um curso específico de direito cooperativo muito bom, lá no Mato Grosso, a gente já participou de algumas aulas lá também, Marina, muito bacana os cursos. E depois, na minha vida profissional, ingressei no mundo do direito tributário e, por acaso, na própria PUC, no IEC, tive contato com dois colegas, a doutora Raquel, da Crede Minas, e o doutor Paulo Braga, que naquele momento, um jovem recém-formado, nos confiou a discussão sobre a não incidência de PIS e COFIM sobre ato cooperativo. Então, foi um contato, vamos dizer assim, profissional totalmente aleatório, onde nós tivemos que tentar entender que modelo é esse, como é que isso funciona, e aí nos deparamos de cara com o ato cooperativo, que é objeto da nossa conversa de hoje. Eu espero que, num futuro bem próximo, as comissões de direito cooperativo espalhadas pelo país, eu já tive a oportunidade de falar em muitas delas, possam ajudar a incluir esse ramo tão importante do direito nos currículos ordinários das faculdades. Eu acho que seria um ganho imenso para todos nós, e sem sombra de dúvida, uma valorização desse modelo que tem contribuído de forma pujante para a nossa economia. É, sem dúvida. E, para arrematar essa primeira pauta que a gente está falando, eu penso muito que o cooperativismo, ele é tradicional, ele é antigo, mas ele é o futuro. Porque hoje, a geração nova fala muito em propósito, fala muito em consumo consciente, fala muito em empoderamento do trabalhador, e tudo isso se conecta dentro do cooperativismo. Então, eu falo que ele é o passado se conectando com o futuro, porque ele ainda tem um espaço enorme para crescer e para causar um impacto positivo social que a gente não consegue nem descrever ainda. Então, precisa trazer os jovens, a nova geração, para entender e descobrir o cooperativismo, porque ele é ainda muito desconhecido dos jovens. E eu acho que isso vai fazer toda a diferença, porque vai haver, como já há, uma identificação com esse movimento. A gente está vendo aí o cooperativismo de plataforma avançar, os coletivos sendo criados, com toda a essência e ideia do cooperativismo. Então, de fato, é o passado se conectando com o futuro, e é uma tendência, eu acredito, realmente, do cooperativismo crescer cada vez mais, e assim a gente espera. E a Comissão de Cooperativismo da UAB de São Paulo estar aqui para contribuir, trazer esse assunto de forma tranquila, descontraída e acessível para todo mundo, e é esse o nosso objetivo de hoje. Bom, eu vou começar, vou fazer um compartilhamento de uma apresentação para a gente falar um pouquinho sobre o ato cooperativo, antes de preparar o terreno para a parte do João, que vai ser mais sobre a jurisprudência e a evolução nos tribunais. Então, eu vou compartilhar a minha apresentação aqui, muito simples, e para a gente falar um pouquinho, não tem como a gente fugir dos assuntos técnicos e da parte do direito. Você está vendo, João? Perfeitamente. Agora deu. Então, eu vou começar, vou até marcar meu tempo aqui para a gente não se delongar demais. E vamos lá. Todos que estão aqui, a maioria, eu suponho, sabe que são as cooperativas, já tem uma vivência no cooperativismo, provavelmente trabalha numa cooperativa, ou é diretor, ou é gestor, mas eu vou fazer uma introdução pequena para aqueles que, eventualmente, espero que também estejam aqui, que não conheçam esse assunto. As cooperativas são o tipo societário, que é regulamentado no Brasil, ela é uma sociedade sem fins lucrativos, e quais são os diferenciais dela, o objetivo de uma sociedade cooperativa. O primeiro ponto é que ela é criada por pessoas para prestar serviço para os seus associados, e não são os associados que prestam serviço para essa sociedade, mas a sociedade tem como objetivo prestar serviço para esses associados. Ela também tem como objetivo inserir o produto ou serviço desse trabalhador, desse produtor, no mercado econômico. Então, o objetivo da cooperativa é juntar as forças dessas pessoas, unir, fazer da união, a união faz a força para inserir essas pessoas no mercado. Da mesma forma, ela pode também fazer com que a união de pessoas possibilite a essas pessoas adquirir produtos e serviços num preço mais competitivo no mercado. Eu tenho falado que a cooperativa, totalmente da minha cabeça, ela é uma forma de empreendedorismo coletivo, porque todos os associados são donos, e eles têm o mesmo poder de voto. Então, a gestão é democrática, e isso é um grande diferencial, por isso que vem surgindo os coletivos, que no fundo a essência também é de uma cooperativa, que é inserir essas pessoas no mercado econômico e dar o poder de gestão para elas, para que elas tenham autonomia para conseguir juntos mover esse negócio. Então, essas são as principais características das sociedades cooperativas e que tem todo esse diferencial que eu disse sobre a conexão com um empreendedorismo social, um empreendedorismo de responsabilidade, porque esses sócios também têm esse poder, essa possibilidade de participar da gestão, é uma gestão democrática. E aí o assunto mais falado é o ato cooperativo, que começa na nossa Constituição, porque a Constituição brasileira, ela fala, sim, das sociedades cooperativas, tamanha a importância dela e histórica no Brasil em dois momentos na Constituição. Um desses momentos é na parte tributária exatamente, que é no artigo 146, que fala que cabe à lei complementar dispor sobre o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. Então, esse é o grande mote do tema que nós vamos tratar aqui, e não por outra razão o ato cooperativo é tão falado, porque é um assunto que se destaca dentro do cooperativismo brasileiro. E hoje, a gente tem, tratando do cooperativismo no Brasil, a Lei 5764. Há uma tratativa, uma interpretação de que ela teria sido recepcionada, essa é a minha opinião, a minha visão, como lei complementar conforme exige a Constituição. Existe um outro momento que a Constituição também fala do cooperativismo. Aí, não para falar do adequado tratamento tributário, mas para falar de que a lei deve apoiar e estimular o cooperativismo e outras formas de associativismo. Está na parte da atividade da gestão econômica que está prevista na Constituição, fala dessa obrigação, da ideia que o constituinte pôs para que o legislador incentive esse modo de organização societária e de outros associativismos. E aí, a gente sempre tem esse burburinho no Brasil sobre o ato cooperativo, o que é bom ser cooperativa, por que não paga tributo, por que o ato cooperativo é um benefício fiscal. E aí, várias pessoas falam de maneiras variadas sobre esse assunto, que, de fato, ele é muito importante. Só que a gente precisa ter muito clara essa premissa e, tecnicamente, tratar isso de forma adequada. E por que eu falo isso? Porque quando a gente fala de ato cooperativo, a gente tem que sempre se perguntar, e eu sempre pergunto em aula, quando a gente fala de tributação do ato cooperativo e a gente sabe, a maioria das pessoas sabe que o ato cooperativo não é tributado, isso é um benefício? Eu estou pedindo um favor para os entes tributantes, por favor, não tribute o ato cooperativo. Não, não é isso. Não é um benefício. É um favor fiscal? Não, também não é um favor fiscal. É uma isenção? Que, na verdade, também é o nome técnico para favor fiscal? Não, não é uma isenção. Então, o que é que existe, o que é o correto para falar em relação ao ato cooperativo? Eu sempre falo que a não tributação do ato cooperativo é um direito das cooperativas. E eu vou falar por que é um direito. E vou tentar explicar de forma relativamente simples, não tem muito como a gente fugir da parte técnica, mas vou tentar explicar por que isso é um direito e não é um favor fiscal. A gente tem os entes tributantes no Brasil distribuídos lá na Constituição, prevê que o município vai cobrar determinados tributos, o Estado vai cobrar outros, a União vai cobrar outros. Na Constituição, a gente também tem previsões expressas de situações que esses entes tributantes não podem cobrar tributos. E isso não é um favor fiscal. Isso a Constituição determina que esses entes não podem cobrar. O nome disso se chama imunidade. As imunidades mais conhecidas que são mais fáceis a gente lembrar são as imunidades para os templos de qualquer culto, para entidades de assistência social e educação, a imunidade recíproca, que é quando um Estado não pode cobrar tributo de um município, por exemplo, eles não podem cobrar tributos entre eles, isso é imunidade. A gente tem também a isenção, que é quando há concessão de um benefício fiscal. Nesse caso, o tributo é devido. Exemplo, o município pode cobrar aquele tributo sobre prestação de serviço, que é o ISS, mas ele pode, como ele é o ente tributante competente, por lei, definir que aquela atividade X ou Y não vai estar sujeita ao ISS por um motivo justificado e por lei específica. Então, ele vai, de fato, dar um benefício fiscal para aquela situação, que também não é o caso do ato cooperativo. O caso do ato cooperativo é o que a gente chama de não incidência no sentido estrito. E o que é essa não incidência? No Brasil, a gente só paga um tributo quando a gente pratica na vida real aquela descrição que está na lei lá, que se eu praticar, eu vou dever aquele tributo. Exemplo, lá na lei fala que se você oferir renda, você vai pagar imposto de renda. Se eu não oferir renda, eu não vou ser obrigada a pagar imposto de renda. E isso não é um benefício. A União não está me fazendo um favor. É um direito meu não pagar imposto de renda. Porque se eu não oferir renda, eu não tenho que pagar imposto de renda. Se o ISS incide sobre prestação de serviço, se eu prestar serviço, eu preciso receber por isso, eu vou pagar ISS. Se eu não prestar serviço, eu não tenho que pagar ISS. Por quê? Porque o fato meu da vida real não se encaixou lá na previsão da lei e, portanto, eu não tenho que pagar aquele tributo. Quando não há esse enquadramento do fato da vida com a previsão legal, a gente chama isso de não incidência. E isso, como eu disse, não é um favor, é um direito. Eu não tenho que pagar aquele tributo porque eu não pratiquei o fato gerador que está descrito na lei. E o ato cooperativo envolve exatamente isso. Porque quando a cooperativa pratica o ato cooperativo, ela não tem a hipótese de incidência que está descrita na lei nos tributos sobre receita e resultado. ou seja, ela não oferece renda, ela não oferece faturamento, ela não oferece receita, ela não presta serviço para ela quem presta o serviço é o cooperado e não ela que presta o serviço para o terceiro. E, nesse sentido, a atividade da cooperativa não se enquadra aquilo que está descrito na lei. E, por essa razão, todas as vezes que a gente falar de ato cooperativo, a gente tem que ter na cabeça que a não incidência desses tributos sobre a prática do ato cooperativo não significa um benefício fiscal e, segundo, não significa que essa operação não vai ser tributada em nenhum lugar. Isso significa que ela não vai ser tributada na cooperativa, mas vai ser tributada naquela situação para aquelas pessoas que praticarem o fato gerador do tributo. E quem pratica o fato gerador do tributo, no caso do imposto de renda, do ISS, por exemplo, não é a cooperativa, são os próprios cooperados. Então, essa é uma premissa que todos aqueles que trabalham com cooperativismo, que estão inseridos nessa atividade de forma indireta ou direta, tem que ter muito claro, porque é um assunto técnico, mas que, às vezes, colocado de forma equivocada para as pessoas, gera uma incompreensão e gera cobranças tributárias indevidas e que a gente tem que combater, combater com esclarecimento, combater com uma conversa, com técnica para mostrar que, opa, peraí, eu estou aqui debatendo o ISS que eventualmente foi cobrado da minha cooperativa e aí o fiscal vem e fala, não, mas não tem uma isenção no município. Não, nós não estamos falando disso. Se você quiser me dar uma isenção, até você pode me dar, porque a Constituição fala que você tem que apoiar o cooperativismo, mas nesse caso aqui, sobre o ato cooperativo, a gente está falando de típica não incidência tributária, porque a riqueza não é da cooperativa. A cooperativa, ela foi criada para trazer riqueza para os seus cooperados e não para si próprio e por isso que ela é uma entidade sem fins lucrativos. Então, desse primeiro bate-papo que eu trouxe para vocês, essa é a principal premissa que a gente tem que destacar e o João vai falar muito e vocês sabem, muito de vocês sabem, da dificuldade, às vezes, do judiciário compreender isso, porque isso já vem de longe com essa falsa premissa, com essa ideia errada de que quando a gente fala de não tributação do ato cooperativo, de que isso é um benefício fiscal e não é. Isso é um direito e as cooperativas têm que combater e debater e lutar por esse direito, porque caso contrário, se a gente entender que o ato cooperativo vai ser tributado, nós vamos ter uma tributação maior do que em outras sociedades, o João vai falar disso, porque vai ser tributado na cooperativa e vai ser tributado no cooperado, ou seja, a carga tributária vai ser maior e aí o cooperativismo deixa de ser atrativo, deixa de ser viável, de tanta complexidade e de carga tributária mais alta. então essa é a primeira premissa que eu queria deixar para todos que fixem isso que é algo muito importante para a gente desmistificar esse assunto e tratar ele de forma tecnicamente adequada. Um segundo ponto que eu queria chamar a atenção dos senhores rapidamente é sobre o artigo 79 que está na 5764 que é um artigo super importante que descreve o ato cooperativo e o artigo 79 ele fala que denomina os atos cooperativos aqueles praticados entre as cooperativas e seus associados entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associadas para a consecução dos seus objetivos sociais e no parágrafo único está dito que o ato cooperativo não implica operação de mercado nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. O que eu quero chamar a atenção para vocês nesse artigo que ele é muito interessante e eu demorei muito tempo para perceber isso ele não fala essa inversão de cooperativa e cooperado cooperado e cooperativo de forma à toa se a gente perceber ele faz a inversão porque ele ele mostra os tipos de sociedade cooperativa que a gente pode ter e como que esse ato cooperativo ele pode acontecer na prática então é a gente sempre explica que esse artigo 79 ele coloca dois aspectos importantes para a formação do ato cooperativo primeiro essa relação cooperado cooperativa cooperativa cooperado e cooperativas entre si e ele fala também do aspecto co-objetivo que o ato cooperativo só vai se formar quando a cooperativa atuar dentro do objeto social o problema mas o que eu quero mostrar para vocês de forma rápida aqui antes de passar a bola para o João é que esse artigo 79 quando ele faz essa inversão ele mostra três tipos de realidade das cooperativas que é o que a gente chama de cooperativas de compra em comum são as cooperativas que se organizam para comprar produtos ou serviços então os cooperados se unem para comprar produtos ou serviços no mercado as cooperativas de venda em comum que é quando os cooperados buscam a cooperativa o objetivo da cooperativa é colocar o produto deles ou o serviço no mercado econômico ou as cooperativas mistas que tem essas duas direções vamos dizer assim tanto de compra em comum quanto de venda em comum e aí a gente tem que pensar como que é que a gente enxerga a formação desse ato cooperativo na prática então eu fiz esse desenho aqui para vocês visualizarem o fluxo do ato cooperativo nesse tipo de cooperativa que a gente sabe que existe aí um desconhecimento muito grande de achar que quando o dinheiro vem de um terceiro que não é cooperado isso nunca vai ser ato cooperativo porque se o artigo 79 fala que ato cooperativo é só a relação entre cooperado e cooperativa se o dinheiro está vindo de um não cooperado isso não vai ser ato cooperativo ser ato não cooperativo isso é um grande equívoco e mostra o grande desconhecimento inclusive do judiciário sobre a realidade das cooperativas então eu vou mostrar esse desenho aqui para vocês acompanharem como que seria a formação do ato cooperativo em cada realidade nesse primeiro caso aqui deixa eu até ver aqui porque está a legenda está assumida para mim mas tudo bem o que que acontece o usuário o mercado vamos supor alguém que quer contratar um serviço de um engenheiro e tem uma cooperativa de engenheiros ele vai na cooperativa e fala eu preciso de um serviço de engenharia a cooperativa vai lá nos cooperados e fala gente apareceu aqui uma demanda defino qual cooperado que vai prestar serviço para aquele usuário o cooperado presta serviço para o usuário e aí o usuário vai entregar o recurso para a cooperativa que por sua vez vai repassar o recurso para o cooperado e assim se forma esse ato cooperativo porque o objetivo da cooperativa foi inserir o trabalho daquele cooperado engenheiro no mercado então o recurso financeiro ele sempre vai vir do mercado porque o objetivo do cooperado não é prestar serviço para a cooperativa é prestar para um terceiro quem empresta o serviço aqui é a cooperativa para o cooperado e o cooperado para o mercado então o recurso inevitavelmente nesse caso nesse tipo de cooperativa ele vai vir sempre do mercado diferente de uma cooperativa de consumo que quem busca a cooperativa para comprar o produto é o próprio cooperado então ela busca a cooperativa para comprar fala eu quero estou precisando do produto X a cooperativa vai no mercado compra esse produto e pelo volume ela vai conseguir um preço muito melhor para o cooperado dela e fornece então o produto para o cooperado vejam que nesse caso aí sim o recurso o ato cooperativo ele começa no cooperado então o recurso de fato nesse caso esse tipo de cooperativa ele vai vir do mercado diferente da outra cooperativa que faz a colocação do produto ou do serviço no mercado que é o oposto e por que eu estou falando isso porque quando a gente pensa no ato cooperativo na prática e a gente olha para uma cooperativa de trabalho e fala ah eu recebi lá um recurso do contratante do serviço do meu cooperado quando esse dinheiro entra na cooperativa muita gente pergunta doutora esse recurso é ato cooperativo ou ato não cooperativo e eu sempre respondo não sei você passou esse recurso para o seu cooperado se você pegou esse recurso do mercado e passou para o seu cooperado esse ato cooperativo o ato cooperativo se concretizou se você pegou esse recurso e naquela ocasião você não tinha um cooperado para prestar aquele serviço e passou para um não cooperado esse recurso vai ser ato não cooperativo por outro lado numa cooperativa de consumo por exemplo para eu identificar o ato cooperativo se formando a minha pergunta vai ser invertida se você me falar ah eu recebi um recurso aqui ele é ato cooperativo ou não cooperativo eu vou perguntar para você quem que comprou esse produto foi um cooperado ou um não cooperado se for um cooperado esse recurso se for um cooperado esse recurso vai ser ato cooperativo se for um não cooperado que foi eventualmente lá e comprou sem ser associado esse recurso vai ser ato não cooperativo então essa é uma premissa lógica de formação do ato cooperativo essencial que eu acho que o João vai reforçar e ele vai mostrar a dificuldade de fazer com que o judiciário entenda isso que para a gente parece simples mas para a grande parte das pessoas e dos juízes envolve um grande desconhecimento desse assunto então é uma luta muito grande jurídica e o João vai contar agora para a gente com mais detalhes o desafio de fazer com que isso seja simples seja claro e faça com que as pessoas compreendam e eu espero que eu tenha dado um pouquinho desse conhecimento e falado um pouco rápido mas eu espero que tenha ficado minimamente claro para vocês esse raciocínio sobre a formação do ato cooperativo e a gente vai partir agora para o João para os esclarecimentos dele obrigada vou tirar aqui minha apresentação João agora com você me sobrou muito pouco para falar né Marina então Luiz Augusto eu gostaria de agradecer a presença de todos foi muito bom o evento né podemos abrir para as perguntas enfim se aparece de fato nós estamos vivendo um momento interessante na estrutura do cooperativismo né não só do cooperativismo brasileiro como do cooperativismo mundial e que vai exigir de todos nós uma reflexão muito profunda com o cooperativismo que está por vir como você mesmo colocou na sua na sua introdução Marina mas o que está por vir dentro das bases hermenêuticas que a gente tem dentro da base legal que a gente tem e eu não canso de dizer o quão a nossa legislação é moderna mesmo sendo de 1971 o quão a nossa legislação é completa e é claro que como toda legislação com o tempo precisa de alguns pequenos ajustes pequenos equilíbrios mas o cooperativismo brasileiro essa pujança que a gente consegue ver em alguns modelos cooperativistas brasileiros ela não foi construída sem uma base legal existente que desse suporte para esse crescimento foi muito questionado há tempos atrás ou anos atrás as dificuldades que as cooperativas teriam com a economia de plataforma as economias robotizadas e a gente passou a ver que esse tal esse novo cooperativismo passou a trazer respostas diferentes eu não sei quanto tempo foi porque a pandemia está nos trazendo uma certa amnésia temporal mas ao que me consta houve um reforço muito forte a partir do cooperativismo de transporte de Nova York com essas plataformas de transporte um reforço muito grande na estrutura a reação que os motoristas autônomos de Nova York encontraram contra as estruturas foi um novo cooperativismo em Nova York olha que interessante para poder estruturar um modelo que pudesse fazer frente a essa forma de organização em plataforma o cooperativismo foi buscado novamente e fora também as discussões que vão envolver os cooperativismos transnacionais usando as plataformas nós já temos algumas cooperativas transnacionais que vão nos exigir grandes reflexões inclusive societárias mas enfim meu objetivo agora é tentar sistematizar e meu objetivo específico é contar para todos os senhores e para as senhoras como é que se deu a evolução do tratamento jurisprudencial do ato cooperativo nessa discussão de PIS e Pofins de antemão gostaria de agradecer a gentileza da minha sócia Isabela que preparou a apresentação eu vou tentar até achá-la aqui sabe Marina mas de qualquer forma ela estava tão facinha aqui né é sempre assim né é sempre assim vamos lá calma que eu vou achar eu vou pegá-la aqui de novo mas de qualquer forma nós podemos entender que todo esse debate que envolve o cooperativismo ele tendo começado com a discussão em torno da não incidência sobre o ato cooperativo como a Marina bem disse teve seu foco de origem teve a sua estrutura originária na discussão em torno da medida provisória 1858 aquela medida provisória lá de 1998 que enfim pretendeu revogar entre aspas uma tal isenção tributária que existia em torno do PIS e COFINS dos atos cooperativos né então essa essa medida provisória pretendeu falar que estou revogando a partir desse momento uma isenção como se isenção fosse a Marina já disse e a partir dessa revogação o fisco automaticamente passou a exigir sobre o ingresso bruto das cooperativas as duas contribuições a COFINS na lei complementar 70 e o PIS na lei complementar 7 na COFINS 7091 e o PIS na lei complementar 7 de 1970 bom a partir daí os contribuintes optaram por discutir em juízo essa situação que era uma situação realmente muito desconfortável e uma situação que de uma maneira geral acabava por inverter toda a lógica funcional do cooperativismo na verdade o que é uma sociedade cooperativa em resumo uma sociedade cooperativa é uma grande junção de forças individuais para através dessa força alocar esses indivíduos em determinado ambiente econômico e qual ambiente econômico o cooperativismo pode atuar a resposta está na 5764 lá no seu artigo 5º em qualquer ambiente econômico qualquer que seja o ambiente econômico existente no mundo presente ou futuro poderá ter como um mundo de matrix uma cooperativa que possa fazer vamos dizer assim o paralelo em relação à inclusão econômica daqueles indivíduos que pretendam nele estar então essa ideia de cooperativa é uma ideia que transcende toda a possibilidade ou a realidade de agregação de riqueza e passa necessariamente pela distribuição de riqueza através desse modelo societário então portanto uma sociedade cooperativa atua em prol do seu cooperado ela presta serviço para ele e a prestação de serviço dela é como uma catapulta desse cooperado no mercado quem é o efetivo prestador e agente no mercado é sempre o cooperado a cooperativa estará realizando negócios e atos em prol da atuação desse cooperado evidentemente presidente poderíamos até entrar numa discussão técnico doutrinária a respeito de como é que funciona qual é o conceito do ato cooperativo o ato cooperativo é um ato jurídico complexo que se decota ou se divide em diversas fases e ele só se completa a partir do momento daquilo que eu particularmente chamo de ciclo do ato cooperativo se o ciclo fecha configura o ato se o ciclo não fecha não configura o ato mas a forma mais fácil de se entender é perceber que ele é um ato jurídico complexo a Marina mostrou nos exemplos dela todo esse fluxo ele é feito de várias etapas e o fim dele tem que ser sempre uma atuação do cooperado se o fim dele não for uma atuação do cooperado nós não estaremos falando de ato cooperativo seja um cooperado consumidor seja um cooperado prestador seja um cooperado agente financeiro bom então o problema originário estava aí a revogação da tal isenção pela medida provisória 1858 depois foi a 1991 2113 2158 que pretendeu revogar tal isenção uma isenção inexistente como nós sabemos que basicamente ela era na verdade aquilo que o ministro Castro Meira disse no STJ uma isenção didática porque ela era em regra uma hipótese de não incidência hipótese de não incidência não é um favor fiscal na isenção eu percebo a existência de um fato gerador e o fisco aquele fisco específico competente para exigir aquele tributo por uma questão de política fiscal opta por desonerar então é um favor fiscal tanto é que o Código Tributário Nacional me exige interpretá-lo de forma literal na não incidência é simplesmente uma atipicidade nós no direito tributário somos tão acostumados com o fato típico tributário então assim discutir não incidência significa dizer que o fato realizado no mundo dos fatos não se enquadrou na hipótese de incidência tributária prevista em lei portanto não há não nasce obrigação tributária e aí nós estamos falando de dois tributos incidentes sobre receita bruta a grande questão é perguntar sobre o ato cooperativo incide PIS e COFINS que são dois tributos sobre receita ou melhor o ato cooperativo representa a receita da cooperativa ou melhor o ato cooperativo é receita da cooperativa ou receita do cooperado portanto a resposta a essa pergunta levaria a uma série de outras perguntas a resposta a essa pergunta levaria a entender e aí é o ponto fundamental o ponto notal de qualquer reflexão que se faça sobre tributação de cooperativa eu tenho que alocar essa cooperativa em determinado ambiente econômico e entender a tributação da estrutura econômica como um todo não me adianta falar de tributação de ato cooperativo sem entender que não existe cooperativa sem cooperado como não adianta me falar de tributação de cooperativa sem entender a tributação do modelo comercial como funciona o modelo comercial e como funciona o modelo cooperativo como eles interagem ou qual a especificidade que justifica uma diferença estrutural legalmente prevista entre ambos sabemos todos nós que no modelo comercial a sociedade busca resultado para si próprio e o seu propósito depois de buscar resultado para si próprio qual é? distribuir o lucro até então presidente nós éramos bem bem visto sob o ponto de vista doutrinário no mundo porque o nosso lucro era isento digo até então porque temos projetos de reforma constitucional que estão pretendendo avançar na distribuição de lucros com efeitos econômicos inimagináveis mas isso é um outro um outro um outro ponto para se refletir mas de qualquer forma o modelo hoje existente nas sociedades comerciais é eu tributo na pessoa jurídica busco resultado e na hora de passar o resultado para o sócio eu isento a distribuição de resultado na pessoa do sócio qual que é a carga tributária econômica nesse fluxo nesse ambiente econômico nesse modelo como um todo tributação na PJ isenção na pessoa física como é que eu trato a tributação da cooperativa na cooperativa como ela é uma entidade que existe para catapultar o cooperado no ambiente econômico que é o cooperado que é o agente econômico que produz a riqueza o que que acontece ela é neutra ela é basicamente uma caixa de passagem aflui ou deflui riqueza do mercado para ela é muito importante dizer já que o ato cooperativo é um ato jurídico complexo a presença do mercado a presença do terceiro não é um índex para o ato cooperativo não é um contaminador para o ato cooperativo cooperativismo não existe para que um cooperado de transporte pegue o táxi do outro cooperado de transporte para que um cooperado produtor de leite compre leite de outro cooperado produtor de leite para que um médico cooperado preste serviço para outro médico cooperado não é esse o propósito do cooperativismo o propósito do cooperativismo é inclusão econômica no mercado no ambiente econômico e no ato jurídico complexo esse terceiro vai sim aparecer a gente precisa explicar quando como e onde e ao fim explicar onde a riqueza se fixa porque como signo presuntivo de riqueza eu tenho que tributar onde ela se fixa e quando a cooperativa pratica ato cooperativo estruturalmente societariamente organicamente ela passa essa riqueza para o cooperado por exigência legal ela transfere isso esse dinheiro não é dela eu tributo aonde? no cooperado e não nela porque o dinheiro não fica nela então nas sociedades comerciais eu tributo na PJ e isento na pessoa física na sociedade cooperativa por que que acontece exatamente o contrário eu não tributo na cooperativa porque o recurso não é dela em contrapartida eu tributo tudo na pessoa jurídica oxalá a alíquota de 27,5 mais ISS quando possível mais contribuição previdenciária correto doutora Marina? e se eu vier fazer essa conta presidente não raro na cadeia econômica reconhecendo a não incidência tributária sobre o ato a carga tributária na cadeia econômica no cooperativismo é maior inclusive aqui Marina um parênteses em desrespeito ao artigo 174 tá? pois bem fomos para o judiciário em 1999 há uma discussão temporal se o crédito teria que ir um pouco antes por causa do fundo social de emergência que teria criado um pouco antes pelo ADCT e os outros ramos a partir de novembro de 1999 e eu não vou aqui trazer para os senhores nem para as senhoras a pleia de teses que apareceram foram na verdade nós detectamos 17 teses diferentes para não pagar piso e por fim sobre ato cooperativo que na verdade foram foram se confluindo para basicamente duas teses que são as teses que estruturam esse debate a primeira tese é da não incidência sobre o ato e a segunda tese foi a tese da isenção qualificada argumento de que o 146 recebeu a 5764 com natureza de lei complementar e não poderia ser mudada essa isenção por lei ordinária na linha daquele debate que existia na época da revogação da isenção da COFINS para as prestadoras de serviços então nesse primeiro momento foi esse o debate basicamente no 146.3c da construção que a Marina já explicou e no 79 parágrafo único da 5764 que a Marina também já tomou toda a minha explicação explicou quais são os modelos explicou que nós não podemos nunca tentar entender o ato cooperativo de um pensando em outro temos que entender sim como funciona cada cooperativa enquadrar ela e a partir desse enquadramento buscar o ato específico um ato cooperativo de uma cooperativa de trabalho claro que vai ter o mercado claro que vai ter o terceiro e o fato de ter terceiro vai desqualificar ele não eu tenho que explicar onde ele acaba o terceiro é um ponto intermediário no ato complexo tá bom então a consequência tá aí os debates que nasceram foram primeiro o infraconstitucional a não incidência com base no 79 e o segundo um debate constitucional que se dividia basicamente em dois que era o 146 para dizer o que é que é adequado e que é aquela tal apoio e estímulo ao cooperativismo do 174 e a qualificação da isenção do artigo 6º pela recepção por lei complementar fica aqui de pronto o primeiro alerta o 146 não tem nada a ver com o 174 são duas lógicas constitucionais totalmente diferentes o 146 da Constituição Federal está no cerne das limitações constitucionais ao poder de tributar e exige lei complementar para estruturar o adequado tratamento ao ato cooperativo praticado pelas cooperativas primeiro ponto porque eu preciso de adequar algo eu só adequo algo que é ordinariamente diferente o que é igual não precisa ser adequado eu preciso adequar aquilo que é diferente então a mensagem constitucional é existe um negócio diferente aí que chama ato cooperativo entenda ele você tem que adequar a tributação à realidade dele eu não adequo a cooperativa porque eu adequo adequado tratamento tributário olha o poder do direito tributário já dizia o Chief Justice Marshall né Marina the power to tax involves the power to destroy e é muito é muito disso se eu tiver uma tributação de cooperativa desajustada desalinhada se indiferentemente das sociedades comerciais que essas cooperativas competem eu tributar tanto na cooperativa quanto no cooperado qual o destino desse modelo ele acaba ele não suporta dupla carga tributária em relação aos concorrentes dele de mercado tá que só tem uma só tem na pessoa jurídica enfim a partir de então é estruturado todo esse debate do ponto de vista do 146 adequado tratamento tributário ao ato e não a cooperativa é um ato que ela pratica e qual ato ao ato cooperativo praticado pela cooperativa todo mundo pode perguntar mas que redundância João não precisava falar de ato cooperativo praticado pela cooperativa porque todo ato cooperativo praticado pela cooperativa assim é todo ato cooperativo praticado pela cooperativa mas repara inverte a sua visão amplia o seu campo de reflexão se eu tô falando de uma realidade econômica que envolve um sujeito cooperativado e uma cooperativa eu posso ver o ato sob dois ângulos eu posso ver o ato sob o ponto de vista do cooperado e posso ver o ato sob o ponto de vista da cooperativa e ao ver o ato sob o ponto de vista do cooperado ele sim é o destinatário final da riqueza quando possível e aí sim a construção falou nesse caso não tem adequado porque o adequado que eu quero é o ato cooperativo praticado por quem? pelas cooperativas entenda legislador que esse ato é diferente que ele não revela riqueza que ele não revela acúmulo portanto esse ato não poderia em tese ser tributado na pessoa da cooperativa porque ele já o será na pessoa física do cooperado essa é a grande mensagem constitucional que a gente tentou passar para o Supremo Tribunal Federal e vamos ver um pouquinho mais à frente e por que a lei complementar? porque é o único veículo normativo no direito positivo brasileiro dentro da estrutura constitucional que é capaz de subjurgar de objurgar de obrigar todos os entes federados ao mesmo tempo uma lei complementar reconhecer se o adequado é o tratamento tributário ao ato cooperativo iria de uma tacada só obrigar que União Estados e Municípios reconhecessem a particularidade desse ato para fins tributários não adianta eu ter um adequado do seu ponto de vista da União e ter um inadequado no Estado ou no Município ou vice-versa pois bem nasceu o debate e esse debate nasceu como vocês estão vendo aqui em 98 para 99 e em 2004 já estou eu lá no Superior Tribunal de Justiça na sustentação de dois processos que foram tidos na época não existia recurso em recurso repetitivo o controle nascido para fins de facilitação do desenvolvimento e andamento das teses de uma maneira geral da uniformização da jurisprudência e que sob o ponto de vista de produção de efeito é um outro debate para a gente ter não se sabe se isso adiantou ou atrapalhou porque uma vez que o processo é alçado da condição de repetitivo ou de repercussão geral todo judiciário para de julgar para esperar saber o que vai ser dito e a jurisdição de baixo sendo congelada é limitado o acesso do cidadão a ela eu acho eu ainda tenho um receio muito grande de uma reflexão mais profunda sobre esse tipo de procedimento de suspensão mas de qualquer forma o RESP 591-298 e o 616-219 um envolvendo PIS e outro envolvendo COFINS foram ao Superior Tribunal de Justiça e lá no Superior Tribunal de Justiça no processo relatado pelo ministro Fux e no processo relatado pelo ministro Castro Meira no primeiro momento em que o STJ falou de ato cooperativo disseram suas excelências pela intributabilidade do ato então aí basicamente o resumo o ministro Fux falando que o 79 falava que não é que o ato cooperativo não implica operação de mercado nem contrato de compra e venda ou mercadoria o que significa dizer isso? Qual que é o conceito clássico de faturamento? É o somatório de fatura Qual que é o conceito clássico de fatura? É um documento que espere um contrato de compra e venda Se o ato cooperativo não espera um contrato de compra e venda ele não gera fatura Se não gera fatura o somatório dos atos cooperativos não gera faturamento não gerando faturamento não nasce pis e cofins no ato cooperativo Por outro lado se eu quiser sair disso e falar de receita bruta a receita bruta é todo aquele recurso que entra no contribuinte com o propósito de permanência e o ato cooperativo não entra na cooperativa com o propósito de permanência Por quê? Porque ele pertence ao cooperado Então o ministro Fux invocou o 79 falando expressamente do seu parágrafo único pela não incidência E o ministro Castro Meira por sua vez falou que o ato cooperativo também não representa faturamento e os resultados positivos desse ato pertencem proporcionalmente a cada um dos cooperados Então essa foi a primeira grande vitória do cooperativismo brasileiro junto ao Superior Tribunal de Justiça que eu reputo como o segundo momento jurisprudencial entre 2004 e 2009 As cooperativas que entraram muito cedo nesse momento muitos processos transitaram a favor do cooperativismo brasileiro Então existe uma gama grande de processos transitados após essa decisão do Superior Tribunal de Justiça que são esses efeitos jurisprudenciais que a gente coloca nesse slide Aliás, Marina eu gostaria de agradecer de antemão eu não sou muito afeto a slides todos que já me viram falar sabem disso eu acho que no slide eu me perco mas a doutora Isabela Nore é nossa sócia que preparou com brilhantismo esse slide e eu também não posso deixar de agradecer ao nosso parceiro amigo antigo doutor Marco André Danley Gomes que toda nessas incursões no judiciário só por esse leading case aqui foram 39 viagens a Brasília teve sempre conosco em atuação muito efetiva nos despachos nos memoriais enfim todo esse trabalho que envolve esse debate Então nesse segundo momento tivemos um momento de pacificação e como efeito desse momento de pacificação a gente pôde perceber um efeito legislativo muito interessante que muitos ramos conseguiram nesse momento depois dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça o reconhecimento legislativo da intributabilidade dora avante foi o caso da lei 11.051 que a partir daí reconheceu a não incidência de PIS e COFINS por ramo crédito e foi o caso da 10.684 que a partir daí reconheceu a não incidência de PIS e COFINS para as cooperativas agropecuárias para parte delas eletrificação rural enfim trouxe um novo um novo fôlego inclusive para a produção normativa para determinados ramos bom e entra então o que a gente chama de terceiro momento que é 2009 a 2014 o que acontece nesse segundo nesse terceiro momento a Fazenda Nacional leva essa tese para o Supremo Tribunal Federal arguindo basicamente duas ofensas ao texto constitucional das decisões do Superior Tribunal de Justiça e aqui é importante dizer que os recursos que subiram acenderam ao Supremo Tribunal Federal parte deles veio do Superior Tribunal de Justiça e parte deles veio já da decisão do Tribunal Regional Federal de algum Tribunal Regional Federal primeiro o argumento era reserva de plenário para invocar que alguém teria invocado a inconstitucionalidade da 1858 quando na verdade o STJ decidiu a ilegalidade da 1858 em fase do artigo 79 e a ausência de recepção pela Constituição de 88 da lei 5764 então o cooperativismo brasileiro não possui uma lei complementar ou não possui uma estrutura normativa que o sustenta que o fundamenta e que produz recresa para o país em resumo seria isso foi reconhecida a repercussão geral desse tema e a partir do momento que reconhecida a repercussão geral desse tema dois RS um de COFINS e o de PIS foram levados para julgamento a partir daí surgiu um segundo efeito é esse efeito que eu falei anteriormente a paralisação da jurisdição todos os processos de PIS e COFINS ficaram parados no Brasil e na verdade entre nós colegas advogados nós estamos vendo que esse é um debate que não acabou ainda e que nasceu em 1998 nós estamos falando de 23 anos de luta contínua por ironia do destino eu pude participar de todas essas fases então toda vez que alguém fala ato típico e atípico eu sei qual ministro que nominou isso ato próprio e ato impróprio eu sei qual ministro que nominou isso ato interno ato externo eu sei qual ministro que nominou isso quando na verdade não existe ato típico ato próprio ato interno ato externo existe ato cooperativo e ato não cooperativo ponto ponto não tentemos explicar o que não existe tá bom o superior tribunal o supremo tribunal federal então portanto reconhece a repercussão geral a jurisdição brasileira nesse terceiro momento para para entre 2009 e 2014 literalmente para infelizmente em 2014 começam o julgamento bom eu voltei aqui no terceiro momento porque esse quarto momento pra mim se eu tiver que fazer um resumo da apresentação e acho que já está passando o meu tempo presidente me interrompa quando entender necessário que eu acelero e concluo Marina Iden mas quem quiser entender o que está acontecendo na jurisprudência ou no judiciário tem que entender o que aconteceu nesse quarto momento esse quarto momento foi o julgamento desses recursos extraordinários enfim começou o julgamento um relatado pelo ministro Fux e outro relatado pelo ministro pelo ministro Toffoli João fazer só um parênteses nesse momento aqui que é crucial porque esse julgamento foi muito muito divulgado na mídia e o que a gente mais ouviu por aí a gente ainda ouve é que o debate do ato cooperativo perdeu no STF como se algo que durou 20 anos tivesse acabado e que não houvesse mais espaço pra esse reconhecimento da não incidência sobre o ato cooperativo então eu queria só fazer esse destaque porque o debate ainda está vivo nos tribunais ainda está vivo no STF eu acho que é isso que você vai responder pra gente agora nesse quarto momento exatamente isso e aqui eu vou tomar a liberdade dessa primeira tela eu vou transformar ela em última quem quiser entender o debate que aconteceu no Supremo Tribunal Federal em relação a essa tese tem que ir nas notas taquigráficas não vá só na emenda do acordo vá nas notas taquigráficas precisamos entender a nota taquigráfica pra entender o que que de fato o Supremo julgou e qual que foi a amplitude desse julgamento eu trago pros senhores a colação e vou tentar ser bastante breve algumas posições porque o debate esse foi um julgamento que durou dois dias e os debates foram muito intensos da tribuna tá então num determinado num determinado momento algumas alguns pronunciamentos vamos dizer assim em relação a ao que que o Supremo Tribunal Federal de fato estava julgando vieram à tona e esses pronunciamentos que vão ser relevantes pra gente entender qual que foi a extensão desse julgamento a ministra Carmen Lúcia depois das sustentações orais disse o seguinte apenas tenho sempre muito cuidado presidente pra que sejamos minimalistas no que se refere ao objeto específico dos pedidos formulados então não por discordar do ministro Barroso apenas nesse momento dou provimento ao recurso mesmo a fundamentos apresentados pelo ministro Toffoli pelo ministro Fuchs eles estavam discutindo qual que seria o efeito da repercussão geral olha que interessante senhores e senhoras um processo que em tese a repercussão é o que geral estava discutindo se o efeito seria o que geral tá foi a primeira vez que eu vi o Supremo com essa cautela apesar de ser repercussão geral cuidado cuidado para que sejamos minimalistas nas palavras da ministra Carmen Lúcia aí vem o ministro Barroso não ministra eu também estou de acordo que numa situação controvertida como essa a tese seja minimalista a mim me pareceu importante fazer uma distinção entre cooperativas de serviço e de produção o ministro Barroso estava tentando explicar um modelo e outro para saber qual seria a incidência tributária de um e de outro quando a gente sabe que o ato cooperativo ele é um ato único e aí entra a ministra Carmen Lúcia também é de produção aí vem o ministro Barroso porque eu acho que a dinâmica econômica delas é completamente diferente e se nós afirmarmos uma tese em recursos que envolvem as cooperativas de serviço e ela puder ser estendida as cooperativas de produção eu acho que produzirá um resultado errado e indesejável conclui a ministra Carmen Lúcia sim que é o objetivo que é o que nós estamos cuidando agora vem o mais importante quando no meio dos debates eles os ministros passaram a ver qual que seria a emenda que ia colocar como repercussão geral o ministro Lewandowski consulta o plenário o ministro Barroso deu a opinião dele que a isenção revoga atributos incidentes eu sustentei acho que o artigo 59 não era o 59 era o 79 aí entra o Fux hipótese de não incidência aí completa o ministro Barroso estabelece que os atos cooperativos não sofrem incidência portanto esses atos não são afetados por essa legislação essa é a tese do meu voto e volta o ministro Fux os atos cooperativos próprios internos e volta o ministro Barroso é que na verdade é uma tese lateral porque não é questão em discussão apenas fiquei com a preocupação de que a tese firmada de que a revogação foi legítima atingir situações de não incidência o que eu acho que não deve acontecer e volta o ministro Fux não deve acontecer aí senhores eu peço a palavra e digo excelência senhor presidente só para esclarecer essa aqui não é uma ordem cronológica que eu estou trazendo para vocês não durante os debates orais mas é uma ordem que tenta explicar um pouco melhor o que aconteceu excelência senhor presidente só para esclarecimento de uma situação de fato é que a teor do avançar do julgado nos parece até para a OCB que eu estava representando naquele momento se pontuar em relação ao tema até internamente que sua excelência o ministro Toffoli entende que o ato cooperativo típico não seria tributado e o ato não cooperativo ou atípico seria tributado pelo PIS e COFINS entendi que os atos internos não seriam tributados e os atos externos seriam tributados vem o ministro Fux assim eu também aí eu complemento isso e aí só para entender quais seriam os atos internos e os atos internos de uma cooperativa de trabalho médico os precedentes eram todos cooperativas de trabalho tá aquilo que ela faz em prol não do seu corpo social ou não repassa a produção para ele seria o seu ato externo seria isso excelência meu ministro Fux é isso é isso e é isso portanto um conceito abrangente o ato externo é só aquilo que ela produz para o não cooperado e o ato interno é aquilo que ela produz para o cooperado é o que está dito aqui eu não vou trazer para os senhores maiores preleções dos excelentíssimos ministros porque ficaria cansativo e nós estamos avançados no tempo mas eu recomendo o julgamento a leitura dessas notas taquigráficas e eu vou para a conclusão delas são duas passagens muito importantes a primeira do ministro Luiz Fux diz ele entre aspas é porque eu próprio mesmo sinteticamente aduzi atos internos e atos externos no meu voto eu aduzi a isso o ato cooperativo próprio não sofre incidência é caso de não incidência e vem o ministro Lewandowski no final do julgamento depois que eu faço mais uma intervenção oral que foi feita aqui pedindo o Supremo para que explicasse o que ele acha como ato interno ou ato externo para não ficar dúvida veio o ministro Lewandowski e disse isso acho que essa é a preocupação do plenário inclusive a partir das muito substanciosas sustentações orais e nós temos que proteger as cooperativas até porque essa é uma determinação constitucional então à medida que avançamos um pouco nos enunciados podemos atingir os atos propriamente cooperativos e que não é absolutamente o desejo dessa corte no que ficou demonstrado a pergunta é o cooperativismo perdeu o debate no Supremo Tribunal Federal como foi aventado por muitos a conclusão que eu consigo tirar desse julgado e espero que os colegas possam relê-lo para poder contribuir com a minha conclusão é que o Supremo só julgou o ramo trabalho o Supremo só julgou a parte externa do ato cooperativo do ramo trabalho que falta ainda julgar o repasse para entendê-lo como ato e deixou a tese ampla do ato cooperativo para onde? para o R.E. 672-215 e para o R.E. 597-315 ambos de relatoria do ministro Barroso essa é a conclusão que eu consigo chegar do julgamento do Supremo Tribunal Federal bom então nós estamos falando do quarto momento tá? veio aí a súmula do que foi dito vem o quinto momento o quinto momento vem como? todos embargam os contribuintes para falar que o ato já tinha sido resguardado da não incidência e o fisco para falar que tem que tributar tudo né? bom e aí é muito importante que nesse momento diversas decisões judiciais acataram a desvinculação desses processos de repercussão de repercussão geral aos processos que ainda estavam em julgamento porque se fosse um processo de repercussão geral amplo qual que seria o efeito imediato? pega o que está decidido lá e reproduz embaixo em tudo né? acabou o debate foi isso que aconteceu? não não foi isso em 2015 2016 olha o que o ministro Marco Aurélio no próprio Supremo disse o tema atinente a constitucionalidade da coruência de contribuições sociais em faça as atividades cooperativas em geral tendo em conta a distinção entre ato cooperativo típico e ato cooperativo atípico acho que podemos ler aqui entre ato cooperativo e ato não cooperativo teve a repercussão geral admitida no plenário virtual nos processos que estão de relatoria do ministro Barroso portanto eu não vou matar esse processo foi o que disse sua excelência eu não vou julgar ele de acordo com essa repercussão geral que foi julgada ele deve ficar vinculado ao processo do ministro Barroso e foi assim inclusive nos regionais eu trago o exemplo para vocês para os senhores para nós colegas eu posso chamar todos de vocês em relação aos regionais bom sexto momento julgamento dos embargos de declaração do Supremo Tribunal Federal em 2016 note bem o julgamento do Supremo foi aqui ó em 14 em 16 a partir de 15 em 16 começa esse processo de vinculação dos precedentes ao ministro Barroso aí entra o papel nosso de advogado aqueles que foram baixados por aplicar o precedente tiveram que ser objeto de recurso para falar opa esse precedente não julgou o ato cooperativo quem vai julgar o ato cooperativo é o ministro Barroso e aqueles que assim o fizeram obtiveram esses resultados vinculando ao Barroso e veio o sexto momento em que o tribunal julga os embargos de declaração no julgamento desses embargos de declaração o próprio ministro Toffoli diz no seu acordo que diante da preocupação externada por alguns ministros no sentido de adotarmos uma tese minimalista para o caso concreto a tese seria a receita ou o controlamento oferecido pelas cooperativas de trabalho decorrente de atos firmados com terceiros se insere na materialidade do PIS-PASEP mas aqui ele não julgou o repasse continua sem julgar o repasse que foi a pergunta que foi feita da tribuna no Supremo Tribunal Federal que precisa ser renovada no julgamento do ministro Barroso ou seja julgou-se o ato externo a parte externa do ato do ramo trabalho ele não foi julgado na sua inteireza e aí nesse próprio embargo de declaração houve nova troca de impressões entre suas excelências disse o ministro Marco Aurélio em síntese ministro vossa excelência delimita a incidência aos atos externos ao Marco Aurélio exatamente aí o ministro Fux então aos atos não cooperativos aí volta o Lewandowski não se pronunciou por enquanto sobre o campo dos atos internos vem o ministro Toffoli não me pronunciei sobre os atos cooperativos propriamente dito isso será debatido no recurso extraordinário completa o presidente num outro momento perfeito Marina nós perdemos isso presidente nós perdemos isso como foi aventado bom sétimo momento Supremo diz aquilo tudo e aqui fica um alerta já faço essa alerta antes da conclusão o problema do cooperativismo brasileiro não está na não incidência do ato para mim está claro que o judiciário já entendeu essa não incidência do ato claro que isso tudo tem que ser renovado tem que ser redito essa luta nunca acaba mas ela já está de um certo de uma certa forma sedimentada nosso maior problema é explicar qual o tamanho do ato para cada ramo cada ramo tem que se explicar se o ramo não conseguir explicar o tamanho do seu ato para o judiciário explicar que é um ato jurídico complexo explicar a diferença estrutural entre compra comum e venda comum ele não vai levar e essa explicação vai partir de quem? de nós advogados da atividade de advocarem então nós que temos essa responsabilidade aqui é mais ou menos presidente o enigma do oráculo de Delfos decifra-te ou devoram-te se não explicar já era então no sétimo momento todo mundo falando que perdeu entra um processo na primeira sessão do STJ dois recursos repetitivos de relatoria do ministro Napoleão a posição à época qual era Marino? Perdeu vou eu lá para o STJ sustentar na primeira sessão de novo já tinha sustentado em 2004 voltei em 2016 nesse momento o que o STJ disse? por unanimidade na primeira sessão depois do julgamento do Supremo não incide a contribuição destinada ao PIS e COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas ele repete o que veio dos debates orais do próprio Supremo Tribunal Federal e aqui fica claro para nós que toda discussão que envolve tributação de cooperativa ela trabalha com uma lógica quase aquela lógica aristotélica premissa maior o ato cooperativo não gera receita para a cooperativa porque não é riqueza dela portanto não tem PIS e COFINS incidentes sobre esse ato premissa menor o meu ato cooperativo é dois pontos explico ele conclusão esse ato não tem PIS e COFINS o que o STJ disse? falou que o ato cooperativo não incide PIS e COFINS agora o que eu preciso explicar agora? que ato cooperativo não incide PIS e COFINS para o STJ? não eu preciso explicar para o STJ a premissa menor qual é o meu ato para não incidir PIS e COFINS e a dificuldade é grande porque muitos processos não estão explicando isso bom oitavo momento está acabando viu presidente que o oitavo momento vai até 2021 bom a despeito do julgamento do Supremo nos declaratórios a despeito no Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a não incidência e exigindo de nós um esforço muito grande em abrir em desnovelar o ato cooperativo de cada ramo a verdade é que hoje o deslinde de toda essa questão está vinculado aos dois recursos extraordinários o 597-315 e o 672-215 ambos de relatoria do ministro Barroso nesses dois processos vai se travar a questão constitucional a leitura do 146 o que se espera do 146 e aí já temos um posicionamento do Superior Tribunal de Justiça na leitura do 79 que sob o ponto de vista conceitual é positiva mas sob o ponto de vista prático eu preciso enquanto advogado fazer o enquadramento de cada ato de cada cooperativa aquela preleção resumo da ópera que tudo vai ficar para ser definido em relação ao efeito do 146 de uma maneira mais ampla ao Supremo Tribunal Federal a minha opinião presidente é uma mera opinião é que o Supremo Tribunal Federal haveria de julgar o papel do cooperativismo dentro do texto constitucional o 146 como uma regra de bloqueio o 174 como uma conduta positiva o 174 exige que o Estado não só respeite o cooperativismo através do 146 como mais do que isso como tenha política positiva para a inclusão de cooperativa linha especial de crédito apoio de assistência técnica enfim uma série de políticas governamentais positivas enquanto o 146 é uma regra de não fazer o 174 é faça e faça positivamente que está dentro da ordem constitucional tributária e aí é interessante que já dentro desse oitavo momento olha uma decisão muito interessante que foi proferida duas decisões foram proferidas pelo ministro Arroso e pelo ministro Alexandre de Moraes de sua excelência a jurisprudência do Supremo Tribunal Tribunal Federal estende que não há incidência de PIS e da COFINS nos atos cooperativos próprios e que por outro lado incide a exação em atos praticados com terceiros não associados identificar a natureza do ato praticado se cooperado ou não demandaria o reexame da legislação constitucional e do acervo fático probatório o que é vedado em sede de recurso excepcional então qual seria a tendência natural o Supremo reconhecer a amplitude do 146 e quem que vai ler o que que é ato cooperativo ou não na tônica do 79 o Superior Tribunal de Justiça a quem compete a leitura do 79 e de toda a sua amplitude então para concluir presidente e Marina já de antemão agradecendo a gentileza do convite e pedindo desculpa pelo adiantar da hora para mim o STJ julgou até momento somente o ato externo das cooperativas de trabalho falta ele julgar para o cooperativismo de trabalho aquilo que a gente chama de repasse aquela perna que a Marina fala do repasse aquilo que eu perguntei para o ministro para sua excelência o ministro Fux no julgamento e ele assentiu mas que não foi objeto de preleção foi nos debates orais o Supremo Tribunal Federal ainda julgará a perspectiva da tributação do ato cooperativo em processos de relatoria do ministro Barroso e o STJ confirmou a não incidência na leitura da lei infraconstitucional portanto para mim o mais relevante nesse momento é que cada ramo cada cooperativa conheça profundamente conhecer profundamente eu não digo um conhecimento operacional do ato é um conhecimento jurídico nós no cooperativismo temos uma uma mania né Marina uma mania de ver tudo em caixas tudo que a gente está olhando a gente está pensando em duas caixas todas as operações que falam para nós nós estamos pensando se nós vamos colocá-la na caixa do ato ou na caixa do não ato já me perguntaram o presidente João esse negócio de cooperativismo não cansa não é muito monótono nunca se há uma coisa no mundo que não é monótona é advogar para cooperativa porque ao advogar para cooperativa eu tenho sempre que fazer uma amálgama do modelo econômico onde ela está com o modelo societário de cooperativa então se eu estou falando de cooperativa agropecuária eu tenho que entender do agronegócio e de cooperativismo se eu estou falando de cooperativa operadora de plano de saúde eu tenho que entender da operadora de plano de saúde e do cooperativismo se eu estou falando de cooperativa de crédito eu tenho que entender da realidade do ramo do crédito em si né do sistema financeiro e do cooperativismo. É sempre um E e nunca um O. É uma conjunção aditiva e não uma conjunção alternativa. Então, o maior desafio para o cooperativismo brasileiro, para mim, na sequência de todo esse debate, é entender a extensão e amplitude de seu ato e explicar esse ato para o judiciário na linha do que a Marina disse. É um ato jurídico complexo que se subdivide em diversas partes e que se fechado na inclusão econômica do cooperado, confirmado estará o ato. Se não fechado na inclusão econômica do cooperado, não será o ato, com os efeitos jurídicos decorrentes, tributação e partes. Com avançada a hora, presidente, agradeço novamente a gentileza do convite. Marina, muito obrigado. É sempre uma alegria estar com você e eu tenho esse privilégio de estar com você quase todos os dias. Então, fico à disposição de alguém para eventual dúvida ou eventual esclarecimento que surja. Muito obrigado, presidente. Excelente, João. Muito importante a gente ter toda essa visão, a visão do histórico e eu acho que deixar claro para todos os cooperativos do quão importante é essa ação. Às vezes a gente escuta algumas cooperativas desanimadas, faz 20 anos, ouvi dizer que perdeu, quero desistir, vou colocar num refiz, não. A discussão está viva e ela é essencial para a sobrevivência do cooperativismo, porque como disse o João, se a gente tiver a tributação na cooperativa e no cooperado, isso é a destruição do cooperativismo brasileiro sobre a perspectiva tributária. Então, tem que continuar esse debate e que tem esse caminho que o João colocou aí, atrilhar positivamente e avançar no que que é o ato cooperativo de cada ramo. Eu queria fazer só um esclarecimento que o Matheus fez um comentário, quando a gente faz essa divisão de cooperativa de compra em comum, de venda em comum, é uma divisão didática apenas para a leitura do ato, não se confunde com a divisão de ramos que existe, né, que a própria OCB tem a regulamentação, então é só para fins didáticos mesmo, de explicação. O ramo, ele não é uma divisão política, né? A OCB tem uma divisão que tem propósitos maiores. A divisão jurídica é feita de acordo com o fluxo do ato e não especificamente com o ramo com que ele se enquadra politicamente dentro do sistema. Doutor Luiz Augusto, tem algumas, duas perguntas, na verdade três que se conectam. Pensei de a gente usar esses últimos minutinhos para... Pode explorar um pouquinho aqui a presença do João. João, tem duas perguntas aqui que eu achei interessante, que se conectam. Uma é do doutor Rafael, que perguntou sobre a reforma tributária, deixa eu procurar aqui a pergunta, se há novidades, assim, qual que é a perspectiva de novidades em relação à legislação e a reforma tributária. E nessa mesma linha, a Tairine mandou comentando que, apesar da sua afirmação de que a 57, de você considerar a 5764 moderna, quais os aperfeiçoamentos que poderiam ser feitos na lei 5764 para resguardar o direito das cooperativas? Bom, vamos lá. Então, primeiro em relação à reforma. A reforma está nesse ambiente, nesse ambiente de construção e desconstrução. De manhã, fala que vai andar, na hora do almoço ela já fala que não anda de novo, no meio da tarde ela vai andar de novo, de noite ela vai ter alteração. Então, o clima da reforma, sob o ponto de vista da segurança jurídica, ele é um clima muito, muito incerto. E tudo aquilo que o direito não gosta é de um clima incerto. Sob o ponto de vista da reforma, a OCB atuou muito positivamente, a todo instante, a todo momento, junto aos projetos, seja as próprias PECs. Agora, a reforma, o que estão chamando de reforma do imposto de renda, de reforma não tem nada, porque não reestruturam o ambiente tributário, está mudando a legislação do imposto de renda, o que está acontecendo isso, a proposta do executivo. Nas demais, o que está acontecendo é uma reforma com a criação de um tal IVA brasileiro, vamos dizer assim. O sistema está atento a isso. O sistema está atento a isso para trabalhar essa não incidência, mas, sobretudo, Marina, para trabalhar o efeito dessa não incidência na cadeia econômica que envolve o cooperativismo num novo tributo não cumulativo. Aí é que vai ser o nosso grande desafio. Até então, a discutir a não incidência tributária ou a realidade do ato cooperativo nos tributos não cumulativos, como é o caso do CMS, é um assunto pouquíssimo explorado na jurisprudência e muito pouco discutido, porque, em regra, de uma maneira geral, todos os entes federados, nessa primeira etapa da relação cooperado-cooperativa, tem hipóteses de diferimento. É o que acontece em grande parte dos produtores rurais. Então, esse debate não surgiu de forma muito efetiva nos tributos não cumulativos, especialmente no ICMS. Com o nosso novo tributo não cumulativo, ela vai surgir, porque existem definições, algumas delas falando de isenção, e se eu falo com isso no meio da cadeia e não garanto ao adquirente um crédito presumido, o que aconteceu com o cooperativismo? Acabou. Porque comprar de cooperativa vai ficar caro, porque quem comprar dela não vai ter crédito presumido na operação subsequente. Então, vai ter que ter um cuidado todo especial. Mais do que isso, mais do que isso, eu tive a oportunidade de falar na convite da OCB, em uma das audiências públicas no Senado, sobre a reforma tributária, o que a gente está vendo de uma maneira geral nas PECs. É um grande embate para saber, para os entes federados saber como eles vão partilhar a arrecadação, do que efetivamente entender a capacidade de pagamento do contribuinte brasileiro. Tem um ditado africano que fala o seguinte, numa briga entre dois elefantes, quem mais perde é a grama. Nesse caso, os entes federados estão se disputando as partilhas da arrecadação de uma reforma tributária e ninguém escutou se o contribuinte tem capacidade de pagar. E segundo, isso que é o mais importante para mim, como eu vou fazer uma reforma tributária para sustentar um Estado que eu não sei ainda qual será, porque não se fez a reforma administrativa. Então, seria muito natural e até lógico que se fizesse uma reforma administrativa, para que possamos saber o tamanho do Estado que o brasileiro quer, para a partir daí eu ter uma reforma tributária que consiga sustentar esse Estado. Mas inverteu-se a equação. Mas, enfim, de uma maneira geral, os trabalhos da OCB estão muito atentos a essa realidade de não incidência sobre o ato e mais atentos ainda que nessa tal não cumulatividade se garanta a neutralidade da cooperativa nessa cadeia econômica, garantindo o crédito dos adquirentes, para ela manter a sua competitividade. Ótimo, João. Chegaram outras perguntas aqui sobre a reforma tributária, eu acho que ficou diretamente respondida pela fala do João. Tem mais outras duas perguntas para a gente acabar? Não sei se, João, você poderia contribuir. O Edmilson está perguntando como que o poder público poderia incentivar o cooperativismo, que coincide com o fato da Constituição prevê esse incentivo que, na verdade, praticamente não existe. Não sei se você visualiza algum. Todas as formas possíveis. A mensagem é constitucional. De todas as formas possíveis. Sendo uma mensagem constitucional, esse é um desiderato para a oxigenação da ordem econômica. Quando a Constituição Federal fala que lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo, ela está exigindo do Estado brasileiro uma forma de oxigenar a ordem econômica através da alocação de agentes econômicos que possam, através desse apoio e esse estímulo, se contrapôs às grandes corporações de capital. É uma forma de fazer alocação e competição equilibrada no mercado. É uma questão, inclusive, de concorrência. Então, pode ajudar, quem perguntou foi o Edmilson, né? Edmilson pode ajudar de todas as formas. Pode ajudar com programas especiais de capacitação, com linhas especiais de crédito, com programas específicos de aquisição de produtos do cooperativismo agropecuário, que você está falando da agricultura familiar, para fins estatais, para fins de... Enfim, imagine aquilo que possa ser feito, sob o ponto de vista de apoio e estímulo a esse modelo, que o resguardo é constitucional. Então, a legislação infraconstitucional que o fizer, buscará assento nessa preleção funcional. Agora, é importante dizer que esse apoio e estímulo tem que, primeiro, ser confirmado como um apoio e estímulo. E, segundo, tem que ser, vamos dizer assim, proporcional e razoável com o objetivo que se pretenda com ele. Tem que ser um objetivo que aloque essas cooperativas e, consequentemente, esses cooperados num ambiente econômico, na proporção desse projeto, vamos dizer assim. Aí, a gente entraria com outros valores constitucionais, né, Marino? Proporcionalidade, razoabilidade, enfim. Mas, sob o ponto de vista da potencialidade, ela é imensa. Ótimo. Nós temos outras perguntas, mas eu acho que, em razão do tempo, né, doutor Luiz Augusto, isso a gente precisa encerrar. Eu queria muito agradecer a presença de todos, a oportunidade, o convite, né, presidente, doutor Luiz Augusto, muito obrigada pelo convite, foi realmente uma grande honra estar aqui, contribuindo um pouquinho, passando um pouco do meu conhecimento, dividir esse zoom aqui com o João, que me ensinou tanto, e agradecer os colegas da Comissão de Cooperativismo da UAB São Paulo pela confiança, e foi uma grande noite, espero que todos que estejam aqui assistindo tenham a mesma sensação que eu, que foi um grande prazer estar aqui. Obrigada. Eu não sei, eu não tô conseguindo te ouvir, doutor Luiz Augusto. Eu também acho que o microfone tá fechado. Não, ainda não. Ai, que pena, não tá funcionando. Presidente, já que o microfone não lhe deixa falar, eu vou me adiantar também e agradecer imensamente a gentileza do convite, a atitude da Comissão da UAB de São Paulo em facultar esse tipo de debate, esse tipo de reflexão, né? A Comissão da UAB Minas também tá se pregando muito por esse tipo de debate, é informação aos nossos colegas, nós como interlocutores das cooperativas, que vai engrandecer esse debate perante o judiciário, né? Então, agradeço novamente a gentileza do convite, presidente, Marina, mais uma vez, obrigado por tudo, inclusive por me ajudar a fazer a apresentação. E fico à disposição da comissão pra qualquer outro evento que envolve esse tema, porque, como eu brinco, é um tema que a gente pode falar ou 15 minutos ou 15 horas, a depender da plateia, né? Sempre tem assunto. Então, fica inteiramente à disposição, presidente. Sempre. Inclusive, a gente tá à disposição para os próximos eventos, as perguntas que não foram respondidas, não faltarão oportunidades dentro da Comissão de Cooperativismo da UAB São Paulo, pra gente tratá-los novamente. Obrigada, agradeço a todos, um grande abraço, boa noite. Obrigado. Obrigado.